Música Então galera, vídeo novo iniciando pra vocês, dessa vez um assunto tanto quanto complexo A galera pergunta toda vez que me vê, rede social, instagram, que também é rede social né burro Na página, aqui no canal John, como eu inicio no Airsoft gastando pouco? É um assunto extremamente complexo, que a gente duraria anos conversando sobre isso Mas eu vou tentar generalizar e colocar as coisas aqui de maneira clara né, pelo menos uma parte teórica né Vamos lá, primeiro eu vou contar o meu caso, que talvez algum de vocês se identifique E eu preciso que vocês comentem aí embaixo a opinião de vocês, após vocês assistirem o vídeo Que é o seguinte, eu conheci o Airsoft há dois anos antes de iniciar Não iniciei porque eu achava que era muito militarista, eu nunca curtia esse tipo de coisa E aí quando eu fui ingressar no Airsoft, eu resolvi ingressar no Airsoft Eu comprei uma arma usada de mil e duzentos reais E ingressei num time já de cara né, isso fez com que eu tivesse ônus em questão de fardamentos Ô Tomzinho, para de chorar, tá? Já vou te levar na rua Então isso fez com que eu tivesse ônus com relação aos equipamentos, por quê? Porque além de eu não conhecer os equipamentos Eu ingressei em um time que eu não sabia se eu ia permanecer Então eu acabei comprando um fardamento completo preto Comprei um coturno horrível por cento e cinquenta reais Comprei um óculos horrível Comprei um shimeg horrível E tudo isso se deu por quê? Porque eu não conhecia os equipamentos e eu quis comprar tudo rápido Para iniciar rápido no Airsoft, já que eu tinha conseguido juntar o dinheiro que eu precisava para começar Isso para mim, eu acredito que seja o principal erro Você comprar um produto sem conhecer o produto Então uma coisa legal a você fazer de cara Você que quer entrar no Airsoft é você ir num jogo Porque num jogo você vai ter a condição de ver vários equipamentos E ver como eles funcionam em campo Obviamente você não vai saber cem por cento Porque você não vai estar utilizando ele no jogo Mas você vai poder no mínimo perceber esses equipamentos Como as pessoas se comportam com ele Para que você tenha no mínimo uma opinião inicial Isso eu estou falando de colete, de coturno, de mochilas Você pode chegar nesses jogos e pode perguntar para o cara Pô, irmão, o que você acha desse equipamento aí? Posso vestir? Posso testar? Porque o que serve para você pode não servir para mim, tá? Isso aí é para tudo, né? Não é só no Airsoft, é para tudo Então o ideal é que você teste o produto antes de você comprar E isso a gente vai levar para o lado da arma também Já que a gente vai falar da arma daqui a pouco Então, fazendo esse teste dos equipamentos Você vai conseguir dar uma filtrada e diminuir Nossa senhora, meu cachorro puxou o fio ali Quase apagou a casa toda Você vai conseguir diminuir a probabilidade de você errar na hora de adquirir E mesmo assim você vai errar muitas vezes, tá? Isso faz com que você não tenha um gasto Novamente, digamos assim Igual eu Falei para vocês Eu comprei um coturno ruim de R$200, de R$150 Usei ele dois meses, vi que era uma bosta Das R$150 eu acabei perdendo, né? Se eu tivesse consultado e pesquisado antes Provavelmente eu teria juntado mais R$50, mais R$100, mais R$200 Eu teria comprado um coturno Que hoje, após dois anos e meio de eu ter iniciado o Airsoft Possivelmente eu estaria com ele até hoje Até porque o meu coturno já tem dois anos de vida E parece que está novo até hoje, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente deve fazer É evitar essa recompra, tá? É você comprar uma vez só o produto Que você sabe que vai durar durante muito tempo Colete, galera Eu sempre indico a vocês comprarem coletes modulares, né? Por mais que eles sejam um pouco mais caros E vocês vão precisar investir nos dropouts Para colocar, para compor esse colete Ele é extremamente importante Por quê? No início você pode comprar um colete E ele já ser todo pronto, né? Sem ser modular E pode achar uma maravilha Mas ao passar do tempo Quando você for jogar outro tipo de jogos, né? Jogos que exigem que seus equipamentos Estejam melhores dispostos no corpo Ou jogos de duração mais longas Que você precisa de pauts diferentes Como, por exemplo, um paut de água Ou um camelback Ou então um paut a mais com magazine, né? Para você guardar seu mag Esse colete não vai te atender E vai ser na hora que você vai ter que fazer essa recompra Que seria você vender o produto que você comprou Para comprar um novo Isso vai gerar mais um gasto adicional Por quê? Porque se você pagou 200 reais no colete Você vai vender ele no máximo por 100 reais Tá? Então você perdeu 100 reais Para a sua próxima compra Eu gosto de fazer sempre essa analogia aqui E a gente já vai partir para o lado das Aegs Que é o seguinte Vamos supor que eu tenho mil reais Para comprar uma arma de Airsoft E a cada mês, né? Eu ganho 200 reais Para entrar no meu cofre Para daqui a um tempo eu pegar esse dinheiro E investir Para comprar uma arma melhor, né? Se ele fazer um upgrade de arma, digamos assim Para o lado de uma arma de mil Para uma arma de mil e quinhentos Uma arma de mil e quinhentos Para uma arma de dois mil Vamos lá Essa analogia é bem simples que eu faço Eu gosto muito de falar para as pessoas Então eu comprei uma arma de mil reais Eu peguei essa arma E ela não vale mais mil reais A gente está supondo aqui Que seja uma arma nova Ela não vale mais mil reais Quanto mais o tempo vai passando Eu vou desgastando ela O valor dela vai diminuindo Então a minha previsão É que daqui dois meses Daqui quatro meses Eu compre uma arma Quero comprar uma arma mais cara Uma arma mais top Então eu vou comprar essa arma Mais barata Só para ir jogando Para daqui a pouco Eu pegar esse dinheiro E comprar uma arma melhor Então vamos lá Se você pegasse esses mil reais E não tivesse comprado a arma Daqui quatro meses Você teria Duzentos, 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 duzentos Você teria mil e oitocentos reais Para comprar uma arma de mil e oitocentos reais Se você aguardasse os quatro meses Beleza? Só que Se você comprou essa arma de mil reais Você pegou ela Ela vai passar a valer seiscentos reais Seiscentos reais Daqui quatro meses Você vai ter mais duzentos, 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 duzentos Você vai ter oitocentos Mais seiscentos reais Ou seja, você vai ter mil e quatrocentos Então aquele Aquele cálculo que você fez De Ah, daqui a quatro meses Eu vou ter mil e oitocentos reais Negativo Você tem que lembrar Que o produto que você compra Ele desvaloriza É por isso que é extremamente importante Você iniciar com um produto bom Eu sempre falo assim Galera Não compra um produto Que você vai pensar em trocar Tente comprar um produto bom Ah, John Mas eu só tenho mil reais pra comprar Tudo bem A arma que você tem que comprar É a arma que você tem condição Isso aí, galera Assim Isso é indiscutível, tá? A melhor arma pra você É a arma que você pode comprar Indiscutível, tá? Todo mundo que me pergunta Eu sempre falo a mesma coisa Só que Se você tiver a possibilidade De esperar dois meses Pra você comprar uma arma Que vai ser ainda melhor Por que não esperar Iniciar dessa forma Com uma arma já melhor Pra que você não fique pensando Em Upgrades Igual a galera fala Ah, vou fazer upgrade A maioria da galera Nem usa a arma No limite dela Até onde ela pode chegar E quer fazer upgrade Entendeu? Qual é o sentido Do upgrade, galera? Né? Então, assim Tente juntar o dinheiro Ou se você não tiver condições E você sabe Que você não vai ter condições Pegue uma arma usada Porque as armas usadas Elas desvalorizam menos Do que as armas novas Né? Isso é óbvio Então se você pega Uma arma de mil e duzentos reais Hoje Você vai vender ela Daqui uma semana Você vai vender ela Por mil e cento e cinquenta Ou por mil e cem Se ela estiver Num estado bom Então às vezes É importante Você ter Você pensar nisso Né? Arma zero Ela é muito top Se você tiver condições Compre Nota fiscal no seu nome Cara, nada paga Pra mim Uma nota fiscal no meu nome Cara Só eu sei E as pessoas que viajam Que vão jogar eventos nacionais É... O quão bom é Você ter uma arma no seu nome Uma nota fiscal Quando você para Numa blitz Se você apresentar A nota fiscal no seu nome Então isso é extremamente importante Só que se você não tiver condição Compre uma arma usada E faça o termo de transferência Tá? Que aí É... A pessoa que está te vendendo Ela vai isentar Né? É... Ela vai se isentar De eventuais problemas Né? Que possa causar E é uma segurança fiscal Ilegal Que você vai ter Quando você parar Numa blitz Ou for fazer um transporte Ou fazer uma viagem Ou algo do tipo Beleza? Ah, John Mas eu só tenho 800 reais E eu quero começar No Airsoft agora Cara Tudo bem O que você tem que ter em mente É o seguinte Pra você jogar Você tem que ter um óculos E uma arma Tá? Os equipamentos Os fardamentos Eles são muito bonitos E funcionários Inclusive Só que ele não é Extremamente obrigatório Pra você começar no Airsoft Então se você não tem dinheiro Pra começar Galera Esquece a farda Por enquanto Beleza? O que é importante É um óculos bom De qualidade Tá? Que seja testado antes Um... Coturno bom Eu acho extremamente importante Porque a galera Já viu vídeos aí Que as pessoas furam o pé Você chuta alguma coisa E acaba machucando Lesionando Então é extremamente importante E uma arma Que não necessariamente Precisa ser a melhor do mundo Como eu disse A melhor arma É aquela que você pode pagar Mas é importante Que você tenha Esse discernimento De inteligência De você falar assim Bom, eu vou esperar um mês Dois meses Vou poder ter um produto Ainda melhor Sem que eu precise Fazer a recompra Que eu Ah, vou comprar essa arma aqui Mas daqui dois meses Eu vou trocar Não se esqueça A sua arma vai desvalorizar E daqui a dois meses A probabilidade de você Vender a sua arma Pelo preço inferior Pegar esse dinheiro Que você juntou E chegar no mesmo valor Da arma que você comprou É muito grande Então significa que Você sempre vai ter Uma arma de mil reais Você nunca vai progredir Entendeu? Por isso que as escolhas Dos equipamentos São importantes Se você comprar equipamento Pensando Ah, eu vou trocar daqui um tempo Provavelmente você vai tomar feia Então compre um equipamento bom Tá? Pesquise com seus amigos Se aquilo ali realmente é bom Se aquilo ali É... Valeu a pena Peça a opinião deles Tá? E mesmo assim Não confie neles Teste você mesmo Entendeu? Pra ver se o equipamento Ele é bom se ele serve em você Eu usei colete durante Um ano Um ano e meio Hoje eu uso Chest Rig Durante um ano E eu não troco Chest Rig por nada Se eu tivesse comprado O Chest Rig Desde o começo Evitaria que eu tivesse Comprado um colete De 500 reais E um chest De 350 Por exemplo Esses 500 reais Eu teria economizado E teria comprado Um chest De 350 Ainda me sobrariam 150 Fazendo um cálculo burro Porque Lembrando que eu fiz uma recompra Significa que os 500 reais Eu deixei de lado E ainda gastei mais 350 Beleza? Então isso galera Tem que ficar muito claro Na cabeça de vocês Por exemplo Ah John Eu vou comprar uma Spring Pra começar Beleza Mas lembre-se o seguinte A Spring Ela é extremamente desvalorizada Raramente você vê Alguém comprando uma Spring usada Então assim Ah vou comprar uma Spring De 300 reais Tudo bem Mas você jogou 300 reais fora Quando você for fazer a recompra Quando você for comprar Um novo equipamento Você não vai poder pegar Esses 300 reais Incluindo o seu orçamento Pra você gerar um valor ainda maior Pra você comprar um equipamento melhor Entendeu? Então esses 300 reais Você deixou de lado É isso que tem que entrar Na cabeça de vocês A galera fala John O que você acha Que eu devo iniciar? Uma toy? Você acha que eu começo Com uma toy? Ou com uma pistola elétrica? Eu falo o seguinte A toy Você vai custar pra vender E ela é extremamente desvalorizada No mercado nosso do Airsoft A pistola elétrica não A pistola elétrica Se você entrar em site de venda Sempre tem gente vendendo E ela tem um preço muito próximo O preço dela novo Com o semi novo Então ela novo custa 800 A galera vende semi nova 550 a 800 Ah desculpa 550 a 600 Então teria uma desvalorização De 200 reais Digamos assim E a saída dela É muito mais fácil Do que uma toy Então ao meu ver Entre comprar uma arma Muito ruim Como uma toy Se você comprar uma pistola Você pensando nesse lado Estratégico Comercial Digamos assim É mais fácil Você vender a pistola Perdendo menos dinheiro Do que você comprando uma toy Então isso assim É uma analogia muito simples Que eu acredito Que muitos de vocês Já tenham ela Com vocês Mas eu acho que ajuda Bastante aos novatos As pessoas que querem iniciar O Airsoft O legal do Airsoft É que os equipamentos Que você compra Eles não desvalorizam tanto Mas ainda assim Desvalorizam Os usados Desvalorizam menos Como eu disse Porque você já vai Tá pegando ele Do preço de mercado Mas aí você tem As outras desvantagens De você não ter garantia De você pegar um produto Que você não sabe A procedência dele A arma pode estar Toda fodida por dentro Você vai jogar dois jogos E vai explodir ela por dentro Então assim São os riscos Que vocês vão correr Beleza? Então na hora de escolher Galera Lembre-se Faça essa analogia Compre um produto Que você não vai precisar trocar Agora Se você só tem condição De comprar aquele produto Não deixe de jogar Airsoft Por isso Venha jogar Airsoft Com a gente Venha se divertir Porque independente Da arma que você vai estar usando Pode ser uma arma de 10 mil Ou uma arma de 500 Eu te garanto que Se você estiver com a galera certa E a galera tiver na mesma vibe Você vai se divertir O mesmo tanto Beleza? Lembrando Questão dos equipamentos Farda Espere Entre em um time antes Para que você não faça A recompra Como eu fiz Já estou ficando Com a garganta seca De tanto falar Espero que não esteja Falando besteira Então Você vai comprar A farda preta Para depois comprar Uma cabuflada Ah 150 reais Jogado no lixo Entendeu? Então assim Calma Entre Conheça a galera Do Airsoft Conheça os equipamentos Do Airsoft Teste as armas Teste os equipamentos E compre Tenha paciência Beleza? Uma semana De pesquisa Na internet Vai fazer com que você Economize 100, 200 Até mil reais Escolhendo os equipamentos Certos Para que você não compre Pensando em trocar Daqui a pouco Beleza? Então galera Um abraço para vocês Esse foi o papo de hoje Eu sempre quis falar Eu sempre quis falar isso Porque muita gente Manda mensagem Para mim Beleza? E eu estou disposto Estou disponível E sempre vou estar Para ajudar E tirar a dúvida Da galera Lembrando que eu sou um cocô Conheço Basicão Tenho dois anos e meio De Airsoft Só O tempo de Airsoft Não diz nada Não diz se você é um cara Experiente ou não Mas eu acho que a gente Sempre tem a evoluir E eu conto com o apoio de vocês Comentando aqui embaixo O que vocês acharam E dando a opinião de vocês Referente a isso Beleza? Um abraço galera Deixa um like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E corre lá na página Que está tendo sorteio De uma Egg É nóis galera Se inscreva no canal